Obrigada, Paula. Bom dia pra você também. Sexta-feira, dia 3 de junho de 2022. Agora são 9 horas e 32 minutos e a gente começa vendo o céu de Belo Horizonte. A capital mineira amanheceu nublada, mas sem chuva. A máxima prevista é de 29 graus. O CNN Notícias mostra a expectativa de 160 crianças para encontrar com o Papa Francisco. Na Semana do Meio Ambiente, conheça a Bienal do Lixo. Isso mesmo, você não ouviu errado, não. É o lixo transformado em arte. E ainda veja as novidades da construção para evitar o desperdício de material e a geração de resíduos. No Nordeste, vamos ver as delícias da festa junina. Agora nós vamos para um breve intervalo com imagens lá de Florianópolis. Na capital catarinense, pode chover agora pela manhã. A máxima não passa dos 17 graus. O Papa Francisco vai receber cerca de 160 crianças no Vaticano. O grupo inclui crianças que fugiram da guerra na Ucrânia, além de menores com deficiência física, visual e cognitiva. A oitava edição do evento anual, marcada para amanhã, pretende ser um encontro entre o Papa e menores em condições vulneráveis e de fragilidade social. Tudo isso para promover a integração, inclusão e combater a discriminação e o preconceito. A invasão russa, a Ucrânia já completou 100 dias e a sua repercussão pelo mundo é o destaque do noticiário internacional de hoje. Em 100 dias, como a guerra na Ucrânia mudou o mundo. Esse é o destaque do jornal alemão Deutsche Welle. Mais de três meses se passaram desde que a Rússia iniciou sua ofensiva contra a Ucrânia. É a primeira invasão territorial de um Estado soberano na Europa em 80 anos e está deixando suas marcas mundo afora. Desde o início da invasão russa, cerca de 6,8 milhões de ucranianos fugiram de seu país. O jornal italiano Aveniria afirma que 100 dias não parecem ser suficientes. Antes de 24 de fevereiro, Moscou controlava 30% do Dombás, a vasta região sudeste da Ucrânia, que é um corredor entre o território russo e a Crimeia. Agora, o Kremlin ganhou três quartos daquele território. Em mais de três meses de batalhas, Moscou roubou 20% do território ucraniano. 100 dias de guerra para dizer não a todas as guerras. Esse é o destaque do Vatican News. A invasão russa à Ucrânia completou 100 dias e não há previsão para o seu fim. Dias de morte e destruição, enquanto crescem os temores de ampliação do conflito e uma guerra mundial nuclear não está descartada. A história ensina que quando você começa uma pequena guerra, não imagina o quão grande ela vai se tornar. Os erros se repetem e infelizmente se tornam dramáticos para milhões de pessoas que o sofrem. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Este ano, a ação tem como foco a vida sustentável em harmonia com a natureza. O Brasil produz 82 bilhões, milhões de toneladas de lixo por ano. Para chamar atenção para esse tema, acontece aqui em São Paulo a Bienal do Lixo. E quem está lá para trazer mais informações para a gente é o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Estamos no Parque Vila Lobos, um dos parques mais belos de São Paulo. E o que pouca gente sabe é que aqui, até 1989, era um lixão a céu aberto. Esse lugar foi restaurado e hoje está recebendo a Bienal do Lixo. É um evento em que reúne dezenas de obras de arte, feito tudo com material que seria descartado no meio ambiente. Aqui, por exemplo, nós temos as obras do artista Léo Piló, que ele utilizou madeira e papelão. Ele está aqui ao meu lado, atendeu gentilmente. É de Minas Gerais, é isso mesmo? Sou Belo Horizonte e estou muito satisfeito em poder participar, junto com o Brasil, dessa retomada, dessa consciência, partindo do pressuposto que lixo não existe. Ok. O que o senhor utilizou aqui para fazer essas obras de arte? Eles provêm da coleta seletiva. Eu trabalhei com as caixinhas, que é, na verdade, o tetrapaque. Eu trabalhei também com a madeira, trabalhei com o papel branco e, por fim, o papelão. A gente vendo aqui esses materiais, essas obras de arte, isso demonstra que, de fato, nós precisamos mudar nossa relação com aquilo que vai para o lixo, o que é resíduo. É isso? Sim. E é preciso que toda a população compreenda que não se joga nada no lixo mais. Tudo tem um valor econômico, tudo tem um valor ambiental, as pessoas precisam mudar os seus hábitos e os seus costumes. Estamos entrando numa nova era de consciência, de respeito à natureza, de apoio aos catadores e de poupança do planeta. Aqui nós temos, aqui atrás, material feito com caixinha de leite, é isso? Sim, é a caixinha de leite, que é o famoso tetrapaque, que, na verdade, é uma mistura de três materiais. Nós temos, ele é muito específico, ele não se mistura com nada na coleta seletiva, porque ele é um mix de papelão, plástico e alumínio. Mas ele é altamente reciclado também e precisamos valorizá-lo e a minha intenção foi essa. E eu restabeleço para todos esses quatro instalações uma palavra de ordem. A palavra do tetrapaque é a fé e a tecnologia. Por que a fé e a tecnologia? Eu penso que é o avanço das nossas questões com os novos materiais, com a ciência, com a tecnologia. E são materiais que foram inventados por nós, diferente da madeira, diferente de outros materiais aqui. São materiais que exigem, realmente, o que demonstram, na verdade, o avanço da nossa sociedade e do uso de novas possibilidades e a fé, né? Que a ciência e a tecnologia vão dar esperança da cura do nosso planeta. Tá certo. Obrigado aí pela gentileza de nos atender. Vai na linha daquilo que pede o Papa Francisco, né? O cuidado com a casa comum. A Bienal do Lixo vai até domingo, a entrada é gratuita e acontece aqui no Parque Vila Lobos, Zona Oeste de São Paulo. Adelita. Tá certo. Obrigada, Sidney. Uma mudança de mentalidade mesmo, né? E parabéns aos artistas, né? Por usar esse material para fazer coisas tão bonitas. Aqui em São Paulo, outra feira está movimentando a cidade. É a construção off-site. As informações com o Flávio Rogério. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. A Expo Construção Off-site acontece aqui no São Bódromo do Enbi e reúne em um mesmo local serviços, produtos e tecnologias ligados à área da construção. Este estilo de construção modular praticamente não utiliza água e gera resíduos, por isso contribui muito para o meio ambiente. É uma área que está crescendo no Brasil. Uma das novidades é um banheiro que já chega no empreendimento pronto e reduz o tempo da obra em mais de 30%, pois o banheiro é um dos cômodos que mais leva tempo para ser construído. Este estilo também reduz o preço da obra e torna ainda mais acessível. Também é possível visitar uma casa feita toda dentro de um container, que fica pronta em até 60 dias. Não absorve calor e ainda é protegida contra raios e incêndios. Essas e outras novidades vocês podem acompanhar até amanhã, da 1 da tarde, às 8 da noite, aqui no São Bódromo do Enbi. Flávio Rogério, de São Paulo, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Tá certo, obrigada Flávio. Agora vamos para um breve intervalo e a seguir vamos conhecer um pouco mais da cultura nordestina. O destaque de hoje são os pratos típicos. A gente volta em dois minutos e agora dá uma olhadinha no céu de Salvador. Por lá o dia vai ser de sol entre nuvens e chuva rápida a qualquer hora. Os termômetros registram entre 22 e 28 graus. Bons motoristas podem ser premiados graças às novas regras do Conselho Nacional de Trânsito. O novo Código Nacional de Trânsito entrou em vigor em abril do ano passado e já previa que motoristas que não cometessem infrações por 12 meses seriam beneficiados. Mas neste mês, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, publicou as regras do chamado Registro Nacional Positivo de Condutores. Esse novo projeto permite que estados e municípios concedam benefícios fiscais e tributários para os bons motoristas. Como, por exemplo, desconto no IPVA. A possibilidade dos estados, dos municípios e da União concederem esses descontos. Por exemplo, um desconto no IPVA, o município, um desconto daqui a pouco, uma exceção de imposto numa autoescola, alguma coisa desse sentido, um seguro, que a gente tem seguro de veículo, pode me dar um abatimento. Hoje em dia, algumas seguradoras já preveem isso, tá? A deliberação afirma que as regras serão implementadas em até 180 dias, ou seja, apenas em novembro. Mas já tem motorista de olho nas vantagens que pode receber. Pelo menos alguma coisa a gente tem que ter desconto, né? O IPVA sempre foi caro e investimento na estrada zero, né? Eu acho que vai ser muito benéfico, principalmente porque, além de motivar as pessoas a terem uma consciência melhor no trânsito, evitando multa, evitando, enfim, acidentes no geral, ainda traz esse benefício, porque qualquer desconto hoje em dia a gente está aceitando, né? Pela norma, entrarão na relação de bons motoristas aqueles que não tenham cometido infração de trânsito sujeito a pontuação na Carteira Nacional de Habilitação dos últimos 12 meses e o condutor será excluído do registro nas seguintes situações. Se o cadastrado tiver o direito de dirigir suspenso quando a Carteira Nacional de Habilitação do Cadastrado estiver caçada ou com a validade vencida há mais de 30 dias, e se o cadastrado estiver cumprindo pena privativa de liberdade. E depois de muita chuva no Nordeste, a região tem uma trégua. Vamos à previsão do tempo. A intensidade das fortes chuvas diminui na costa do Nordeste. Agora, a chuva mais frequente se concentra no Maranhão, Piauí e Ceará. Os acumulados não devem passar dos 26 milímetros. A chuva vai cair em áreas de todas as regiões, com acumulados de 16 milímetros entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e 12 milímetros na Bahia. Atenção para a chuva forte com raios e rajadas de vento no leste da região sul, extremo sul do Mato Grosso do Sul e por todo o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. As temperaturas não passam dos 25 graus na capital fluminense. O que acentuou as instabilidades nessas áreas foi a formação de um cavado associado à frente fria na região sul, que também contribuiu com a permanência das baixas temperaturas nos três estados. Em Porto Alegre, máxima de 15 graus. Alerta ainda para a baixa umidade do ar em toda a região em amarelo, com índice que pode chegar a 13% em Goiás e no Mato Grosso. Neste mês de junho, vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura nordestina. Hoje o destaque é para a comida típica. O Cleverton Macedo e o Cid Cleis Salles foram conhecer um local muito aconchegante. Para todos os lados que se olha no restaurante todo decorado, dá para fazer uma bela foto. Para que a experiência, quando você vier ao Nordeste, seja completa, nada melhor do que ambientar um restaurante, como você viu aí tantas imagens bonitas, e até na hora de sentar. Não tem encosto aqui. Para lembrar, os bancos das casas do interior nordestino. Ah, e na hora de chamar o garçom, o chocalho. Igual que tem nas vacas. Segundo a dona do restaurante, mês de junho é a época do ano que mais vende essas delícias da culinária nordestina. Várias delas levam como ingrediente principal o milho. Mês de junho é o mês do milho. É o mês onde as famílias se reúnem para apreciar a nossa comida nordestina. A nossa pamonha, a nossa canjica, o milho, o muguzá, o arroz doce e outras delícias, como o bolo de macaxeira, bolo de tapioca. Mês de junho é o mês esperado. O ano todo, tanto para a felicidade como com o meio de sobrevivência do nordestino, né? Olha essa mesa de delícias. É tanta coisa gostosa que a gente nem sabe por onde começar. O lugar é muito procurado por turistas e por moradores daqui mesmo, que não dispensam uma boa culinária regional. Quando as famílias se reúnem, tem o tempo de se reunir, no São João, tem o São Pedro, tem a festa junina em geral, né? Tem as comidas típicas, representa um pouco o nordeste, né? Agora, falando em comidas típicas, aí tudo que tem milho é canjica, pão manha, milho cozido, milho assado. Tudo isso eu gosto no São João. Então, quando vier ao nordeste, se vier agora no mês de junho, experimente as nossas comidas. Você não vai se arrepender. De Aracaju para o Canção Nova, Notícias, edição da manhã, Cleber Tomacedo. Que delícia, hein? Deu até água na boca. E na semana que vem a gente vai conhecer mais um pedacinho do nordeste. Muito obrigada, viu? A seguir, uma explicação sobre a festa litúrgica de Pentecostes. E veja aí agora como fica o tempo em Campo Grande, que amanheceu com muita neblina, mas durante o dia vai ter sol entre nuvens e sem chuva. A máxima pode chegar aos 26 graus. E tem novidade na programação da TV Canção Nova a partir de amanhã. Quem tem os detalhes lá de Belo Horizonte é a Monize Amorim. Bom dia, Monize. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. É isso mesmo. É o programa No Colo da Mãe, direto aqui de Minas Gerais. E quem tem todos os detalhes sobre ele vai contar pra gente. É a Aline Mota, que é a diretora do programa. Bom dia, Aline. Conta pra quem tá em casa o que é, o que vai ser o programa No Colo da Mãe. Bom dia, Monize. É isso mesmo. A Canção Nova sempre inovando. Então, o programa No Colo da Mãe, ele tem dois viés muito importantes. Um momento oracional, mas também um momento catequético, mariológico. Olha só que coisa boa. Esse programa, ele acontece direto lá da Serra da Piedade, aqui em Minas Gerais, onde fica a Casa da Mãe Padroeira de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, né? Então, o programa No Colo da Mãe, ele vem pra que o telespectador, para que o devoto da Virgem Maria possa aprender um pouquinho mais sobre a vida de Maria, sobre os seus gestos, as suas atitudes. Com a apresentação da Renata Pereira, que todo sábado, todo domingo, né? Já apresenta o Santo Terço direto lá da Serra. Agora, a Renata vem no colo da mãe pra rezar, pra estar direto ligada com a Virgem Maria e transmitir esse amor materno também para o telespectador. E a catequese, onde nós vamos aprender sobre a Virgem Maria, é com o padre Felipe, ele é pró-reitor do Santuário Basílica e ele vai trazer pra gente ensinamentos muito profundos sobre a vida de Nossa Senhora. O programa No Colo da Mãe, que já estreia amanhã, eu faço até um convite, todo sábado, 8h30 da noite, No Colo da Mãe, estreando amanhã. É um lugar onde o telespectador vai poder se sentir, no colo da Virgem Maria, um colo onde vai ser acalentado por tantas dores, tantas coisas que nós vivemos. Então, você é convidado a participar conosco. Muito obrigada, Aline. Então, você que está em casa, fique ligado. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, tem estreia do programa No Colo da Mãe. Não perca. Adelita? Muito obrigada, Monize, por essa novidade. E no domingo, a igreja celebra a solenidade de Pentecostes. O cardeal Dom Odilo Scherer traz uma reflexão sobre essa data que faz memória da vinda do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos. Celebramos a solenidade de Pentecostes, lembrando a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora sobre o início da igreja. A partir da vinda do Espírito Santo, a igreja começou a se expandir. Os apóstolos começaram a anunciar o Evangelho, a sair ao encontro das pessoas e começaram as conversões, o batismo, iniciaram-se as comunidades. Enfim, a igreja começou o seu caminho. Mais uma vez, revivemos a festa de Pentecostes, também hoje, lembrando que o Espírito Santo é o permanente ator principal da vida da igreja. Também hoje é o Espírito Santo que move os corações à conversão. O Espírito Santo que move os pregadores a anunciarem o Evangelho, move os santos a testemunharem a fé, a caridade, move os pecadores a se converterem. É o Espírito Santo que move todos os corações à prática do bem. Abramo-nos, portanto, à luz e à ação do Espírito Santo também em nossos dias e acolhamos os seus dons e seremos melhores com a sua ajuda e o mundo será melhor também. E amanhã acontece aqui em São Paulo uma vigília de Pentecostes para jovens. É na Paróquia Santa Cândida, no bairro do Ipiranga, a partir das 10 da noite. A programação vai até às 5 da manhã de domingo. Um projeto de combate à fome realizado em Campinas, São Paulo, chamou a atenção do Papa Francisco. Ele enviou um vídeo incentivando esse trabalho. Nossa equipe conversou com o Padre Antônio Rodrigues, que recebeu a mensagem do Papa e coordena o trabalho. Eu sou o Padre Antônio Alves, paroco da Paróquia São Marcos, o Evangelista, em Campinas. Estou aqui no projeto Cozinha Solidária São Marcos, onde a gente distribui 450 refeições por dia para a população e vulnerabilidade aqui da nossa região. Nosso território é um território marcado pela pobreza e com essa crise econômica e ambiental tem se agravado cada vez mais. Então, diante disso, nós começamos esse trabalho à Paróquia, juntamente com a Economia de Francisco e Clara, o núcleo da Economia de Francisco e Clara da Arquidiocese Campinas e também o Movimento Trabalhadores Sem Terra. Então, essas três instâncias coordenam, juntamente com outros parceiros e voluntários, esse trabalho aqui na região de São Marcos, em Campinas. Então, nós estamos muito felizes de estar realizando esse trabalho voluntário aqui, esse trabalho na linha da caridade e que tem transformado a vida de tantas pessoas. O Papa Francisco, na sua sensibilidade, sempre está atento aos mais pobres e aos mais vulneráveis, então, nos dá uma mensagem de encorajamento e para que a gente possa continuar fazendo a opção pelos pequenos, pelos pobres, assim como foi a opção de Jesus. Padre Antônio Rodríguez, a vos e a parroquia de São Marcos, São Paulo, lhes envio um cordial saludo e minha bendição. Sei todo o trabalho que estão fazendo, sigam adelante, sigam trabalhando, cuidando, sobre todo, aos mais desprotegidos, aos mais deixados de lado. E neste mês de junho, os católicos são convidados a rezar pelas famílias. Veja o pedido do Papa Francisco. A família é o lugar onde aprendemos a convivir, convivir com os mais jovens e com os mais maiores. E ao estar unidos, jovens, ancianos, maiores, meninos, estar unidos nas diferenças, evangelizamos com o nosso exemplo de vida. Por suposto, não existe a família perfeita, sempre há peros, mas não acontece nada. Não tem que ter medo dos erros, tem que aprender de eles para seguir adelante. Não esquecemos que Deus está com nós. Na família, no barrio, na cidade, onde habitamos. Está com nós. E Ele se preocupa por nós. Permanece com nós em todo momento no vai-vem da barca agitada por o mar. Quando discutimos, quando sofremos, quando estamos alegres, o Senhor está aí. que nos acompanha, nos ajuda, nos corrige. O amor na família é um caminho personal de santidade para cada um de nós. Por isto, eu escolhi como tema para o Encuentro Mundial das Familias deste mês. Recemos por as famílias cristianas de todo o mundo, por cada um e por todas as famílias, para que, com gestos concretos, vivam a gratuidade do amor e a santidade na vida cotidiana. O Canção Nova Notícias edição da Manhã fica por aqui. A gente encerra hoje com imagens de São Paulo. Fique com Deus. Um ótimo fim de semana. Música 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 Legenda Adriana Zanotto